A manifesta indiferença de Fernanda em relação à memória de Daniel, filho de Rosângela, era evidente não apenas nas palavras, mas também na ausência de emoção que permeava suas ações. Sua rápida movimentação indicava que, para ela, o amor e a dor da perda de seu marido eram apenas inconveniências passageiras, um breve contratempo em seu caminho. As palavras frias de Fernanda não pareciam ecoar na sensibilidade de Rosângela, que permanecia ali, quase como uma sombra entre as árvores e pedras do cemitério. No entanto, enquanto Fernanda se afastava, Rosângela ouviu dizer ao seu acompanhante algo como, agora preciso me livrar desse bebê. Neste momento, uma onda de emoção a sacudiu como se despertasse de um profundo sono. Correu em direção a Fernanda, agarrando sua mão com um misto de medo e esperança. Fernanda, você está grávida? Por favor, reflita antes de agir. Esse bebê é meu neto, é tudo o que resta do meu Daniel. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Em um dia encoberto, permeado por nuvens carregadas e melancolia, a senhora Rosângela, movida por um impulso visceral, tomou a decisão de visitar o sereno local onde repousava seu amado filho, Daniel. O tempo não havia transcorrido com celeridade desde que ele havia partido deste mundo, deixando para trás a coragem que caracteriza um autêntico herói dilacerando o coração de sua mãe em uma dor indescritível. A cada passo em direção à sepultura, a senhora Rosângela mergulhava em um turbilhão de pensamentos, onde a dúvida cruelmente se insinuava. Teria ela cometido um equívoco ao permitir que Daniel fosse sepultado nesta cidade? Um aperto de arrependimento envolvia seus sentimentos, enquanto a sombra da incerteza pairava sobre suas decisões. O lamento silencioso da mãe ecoava entre as lápides, ressoando na atmosfera carregada de emoções que envolvia aquele lugar. Quarenta dias se arrastavam desde o fatídico momento em que o coração de Rosângela havia sido brutalmente atingido pela notícia da morte de seu filho. A dor, cruel e insistente, recusava-se a desaparecer, tornando-se uma companheira constante nos dias sombrios que sucediam à perda. No ápice do enterro, Carlos, amigo da família, emergiu com um conselho para Rosângela e Fernanda, a esposa de Daniel. Vamos sepultar Daniel aqui, ao lado de seu pai, sugeriu, apontando para a terra que abrigaria a memória de Daniel. Na mente da senhora Rosângela, um turbilhão de pensamentos tumultuava suas emoções. Daniel e Fernanda, aos seus olhos, representavam a sinergia perfeita, destinados um ao outro por forças que transcendiam o entendimento humano. Contudo, foi somente durante o funeral que a cruel realidade se revelou em um ângulo dolorosamente claro, como se uma cortina fosse abruptamente retirada. Fernanda, vestida de luto, parecia mais entediada do que verdadeiramente triste, sem derramar uma única lágrima por seu esposo. Deslocada entre os semblantes pesarosos da cerimônia fúnebre, bocejando como se a obrigação a sufocasse, ela não dispensou um beijo de despedida, tampouco prestou uma homenagem digna a Daniel. A ausência de sinais de luto por parte dos pais de Fernanda somava-se ao panorama desolador, revelando uma desconexão com a tristeza que permeava aquele momento de despedida. Daniel, cuja bravura e bondade eram marcas indeléveis de sua personalidade, encontrou seu derradeiro capítulo de maneira trágica e nobre. O fogo voraz que eclodiu no depósito de materiais de construção testemunhou sua coragem, quando, sem hesitar, correu para salvar trabalhadores encurralados, garantindo a preservação de três vidas. No entanto, o herói, após inalar o fumo tóxico, deslizou para um sono eterno, deixando para trás uma mãe cujo mundo desmoronava a cada lembrança de seu filho. Desde a infância, Daniel carregava consigo o coração de um herói, sempre pronto para se levantar e estender a mão em auxílio. Agora, a senhora Rosângela caminhava pelos dias carregando consigo a memória de seu filho, um verdadeiro herói até o último suspiro. Daniel era aquele ser incomparável que não conseguia ignorar o chamado da necessidade alheia. Se um vizinho idoso necessitasse de ajuda no jardim ou nas compras, lá estava Daniel, dedicando seu tempo sem hesitar. Mesmo em casa, as tarefas cotidianas não eram encaradas como obrigações, mas como oportunidades para compartilhar um sorriso caloroso. A sabedoria transmitida pela senhora Rosângela e seu marido ecoava como um mantra na mente de Daniel. Fazer o bem é o que importa. Isso retornará de alguma forma. Essa filosofia sempre norteou suas ações. Embora as expectativas parentais apontassem para uma trajetória como médico ou veterinário, Daniel seguiu sua paixão pela construção, uma jornada que empreendeu com o respaldo incondicional de seus pais. O legado de Daniel, imbuído de bondade e coragem, ecoava como uma canção eterna na alma da senhora Rosângela, tornando sua caminhada pela vida um tributo constante à memória de seu amado filho. Daniel surgiu como uma dádiva tardia, trazendo luz e renovação ao caminho já percorrido por seus pais. A senhora Rosângela, uma mulher que já havia ultrapassado a marca dos 40 anos, viu em seu nascimento um acontecimento miraculoso, um sopro de vida que trouxe uma nova perspectiva aos anos que se acumulavam. Entretanto, a vida, muitas vezes imprevisível, reservou um golpe avassalador para Daniel e sua mãe durante o segundo ano na universidade. O pai de Daniel, figura paterna e alicerce da família, partiu sem aviso prévio. A dor dessa perda repentina ecoou como um trovão na tranquila existência da senhora Rosângela e de Daniel. Em um dia, estavam compartilhando conversas e risadas, e no seguinte, o coração do patriarca simplesmente cessou suas batidas. Essa subta ausência deixou a senhora Rosângela despedaçada, como se seu próprio coração estivesse acompanhando do amado marido na jornada além da vida. Foi nesse momento de escuridão que Daniel, o filho amado, tornou seu apoio vital, a âncora que impediu sua mãe de ser levada pela tempestade emocional. No ano seguinte, Daniel, enfrentando os desejos maternos que clamavam pela continuidade de sua educação, escolheu trilhar a jornada profissional. Em um gesto de determinação e amor, ele almejava aliviar o fardo emocional e financeiro que agora recaía sobre os ombros de sua mãe. Ingressando no mundo dos negócios após concluir seus estudos universitários, Daniel inaugurou sua própria empresa de construção. Essa empreitada não era apenas uma busca por sucesso profissional. Era uma expressão tanguível de gratidão e cuidado para com a mulher que lhe deu a vida. A prosperidade conquistada permitiu a Daniel não apenas adquirir uma residência e um veículo, mas também realizar a tão sonhada reforma na casa de sua mãe. Uma casa que agora respirava novos ares, uma metáfora palpável para o renascimento que a vida estava experimentando através das mãos dedicadas de Daniel. Esse período de conquistas foi pontuado pelo retorno à tranquilidade e à alegria na vida de Rosângela, agora aposentada e desfrutando do fruto do esforço conjunto de mãe e filho. Alguns anos depois, Daniel decidiu unir seu destino ao de Fernanda, uma jovem habituada aos luxos proporcionados pela fortuna de seu pai banqueiro. A senhora Rosângela, mesmo nutrindo reservas iniciais, encontrou consolo na felicidade visível de seu filho. Contudo, a distância entre Fernanda e a vida simples da senhora Rosângela tornou-se evidente quando a jovem raramente visitava o vilarejo onde a mãe de Daniel residia. Os pais de Fernanda, ao contrário, viam em Daniel não apenas um esposo, mas um empreendedor promissor que adorava e mimava a filha. A vida de Daniel e Fernanda parecia ser um conto de fadas moderno, repleto de opulência e amor. Daniel sempre se mostrava pronto para atender aos desejos de sua esposa, e externamente, formavam um retrato de uma vida a dois feliz e perfeita. Uma vida que, aos olhos da senhora Rosângela, era como uma pintura luminosa, longe das sombras que a morte do pai de Daniel havia lançado sobre a família. A tragédia, entretanto, ainda reservava suas surpresas. Após algumas semanas do enterro, a recuperação aparentemente rápida de Fernanda e sua família após a perda de Daniel era algo que a senhora Rosângela jamais imaginaria. Ao lado da sepultura de seu filho, ela sentia um nó em sua garganta crescer a cada instante, lágrimas fluindo incessantemente como um rio de pesar. Suas mãos trêmulas cuidavam do túmulo de Daniel, substituindo as flores antigas por novas, preservando a foto que capturava seu sorriso radiante. Esgotada pelas emoções e pelo peso de sua tristeza, a senhora Rosângela entregava-se ao pranto ao lado do sepulcro, como se cada lágrima fosse uma expressão tanguível de seu amor eterno por Daniel. Após um período que pareceu uma eternidade, quando todas as lágrimas haviam sido derramadas, ela encontrou forças para se reerguir. Ali, diante da imagem de Daniel, ela permaneceu, virando-se para o céu em busca de algum consolo na esperança de que seu filho estivesse em algum lugar além das estrelas. Foi nesse momento que risos inadequados, deslocados naquele cenário de luto, invadiram a quietude do cemitério. Ao se voltar, a senhora Rosângela deparou-se com Fernanda e um homem que a acompanhava, compartilhando risadas próximos a ela. Um simples polar foi proferido por Fernanda, mas seu sorriso, antes luminoso, agora parecia forçado, ecoando estranhamente naquele lugar sagrado que guardava as memórias de Daniel. Rosângela, ao compartilhar sobre os 40 dias de luto por seu filho, tentou manter a serenidade, mas Fernanda revelou indiferença. A explicação de Fernanda, ao afirmar que sua presença no cemitério tinha outra razão, tornou o encontro com Rosângela uma mera coincidência. A falta de reação de Rosângela diante da indiferença de Fernanda deixou um silêncio pesado pairando no ar. Enquanto isso, Fernanda e seu acompanhante seguiram pelo cemitério sem se importar com o ambiente carregado de emoções. A manifesta indiferença de Fernanda em relação à memória de Daniel, filho de Rosângela, era evidente não apenas nas palavras, mas também na ausência de emoção que permeava suas ações. Sua rápida movimentação indicava que, para ela, o amor e a dor da perda eram apenas inconveniências passageiras, um breve contratempo em seu caminho. As palavras frias de Fernanda não pareciam ecoar na sensibilidade de Rosângela, que permanecia ali, quase como uma sombra entre as árvores e pedras do cemitério. No entanto, enquanto Fernanda se afastava, Rosângela ouviu dizer ao seu acompanhante algo como — Agora preciso me livrar desse bebê. Neste momento, uma onda de emoção a sacudiu como se despertasse de um profundo sono. Correu em direção a Fernanda, agarrando sua mão com um misto de medo e esperança. — Fernanda, você está grávida? — Por favor, reflita antes de agir. — Esse bebê é meu neto, é tudo o que resta do meu Daniel — expressou Rosângela, os olhos marejados de lágrimas, revelando sua preocupação e amor de avó. Contudo, a resposta de Fernanda foi um sorriso desprovido de empatia, retirando bruscamente a mão de Rosângela. — Grávida? — Você está ficando louca, enxerga coisas que não existem — disse Fernanda, desdenhando das palavras de Rosângela. Incomodada, Rosângela não conseguia entender a frieza de quem um dia esteve tão ligada à memória de seu filho. — Escute, é melhor não se envolver em conversas alheias e não criar fantasias. — Por que eu iria querer um filho desse seu filho, que não passou de um fracassado? Além disso, só deixou dívidas, não heranças. Rosângela tentou argumentar, mas Fernanda persistiu em seu desdém, reforçando a ideia de que Daniel não passava de um perdedor. — Como assim? — As coisas estavam tão bem para ele — respondeu a senhora Rosângela. — Só se for nos seus sonhos, ele mal conseguia se manter — rombou Fernanda. Afundou-se em dívidas e já era. — Desapareceu da minha vida. Com essas palavras, Fernanda se afastou, deixando Rosângela retornar à sepultura de seu filho, carregando consigo a dor da indiferença e da incompreensão. Ajoelhada diante da sepultura, Rosângela murmurou para si mesma, sentindo-se perdida e sem entender a crueldade do destino. Olhando para o céu sem nuvens, desejou acreditar que lá em cima não haveria espaço para a maldade encontrada na terra. No entanto, o coração de Rosângela estava pesado, e ela permaneceu ali, imersa em sua tristeza, sem perceber o mundo ao seu redor. A solidão que envolvia a mulher era tão profunda quanto a dor da perda, e parecia que as lembranças de seu filho Daniel se dissipariam gradualmente, sobrevivendo apenas no coração de uma mãe afligida. O tempo que havia passado, ela não sabia, perdida na eternidade da saudade. Até que o som de uma chamada a trouxe de volta à realidade. Era Carlos, o amigo de Daniel. — Oi, dona Rosângela, está no cemitério? Perguntou Carlos. — Sim, estou aqui, respondeu ela com voz baixa. — Pode me esperar aí? Acabei de sair do trabalho e pensei que poderíamos conversar um pouco, talvez tomar um café e lembrar de Daniel, sugeriu Carlos. — Claro, te espero, concordou dona Rosângela. Uma hora depois, os dois estavam no café. A comida diante de dona Rosângela estava intacta, e a pressão em seu peito só aumentava quando pensava em Fernanda. Precisava compartilhar com alguém, e Carlos parecia ser o ouvinte perfeito. Ela contou sobre o encontro com Fernanda, e Carlos escutou atentamente antes de compartilhar o que sabia. — Daniel estava bastante preocupado com os problemas na empresa, começou Carlos. Olhando para o fundo de sua xícara, como se ali pudesse encontrar as palavras certas, ele explicou que a empresa recebeu material de má qualidade dos fornecedores, o que resultou em problemas sérios na construção, atraindo uma atenção indesejada. Isso foi apenas o começo. Daniel estava sendo pressionado pelo estresse, e o pai de Fernanda poderia ter ajudado, mas se recusou, tudo porque Fernanda e Daniel estavam enfrentando problemas no casamento, já estavam se separando. A voz de Carlos expressava uma mistura de raiva e frustração, enquanto dona Rosângela parecia não acreditar. — Por que meu filho nunca me falou sobre isso? — questionou a idosa. — Carlos, com amabilidade, respondeu. — Ele tentou ser forte, dona Rosângela. Não queria preocupá-la, mas agora pensando na criança, ele ficou em silêncio, deixando as palavras pairarem como se tivesse dito algo que não deveria. A senhora Rosângela sentiu um aperto na garganta. — Como assim? Uma criança indagou a senhora Rosângela. — Bem que Fernanda mencionou algo sobre uma criança hoje. — Meu Deus! Carlos olhou ao redor, assegurando-se de que ninguém mais estivesse ouvindo. Daniel sempre quis ser pai, mas Fernanda, não, ela não queria que nada mudasse em seu corpo. E então, chegaram a um acordo. Se ela não quisesse passar pela gravidez, procurariam alguém que quisesse ser uma barriga de aluguel, e encontraram alguém. A voz de dona Rosângela tremia de esperança e medo. — Sim, uma jovem chamada Bianca, funcionária de um orfanato local. Tudo foi acertado, Daniel pagou tudo, mesmo com as finanças da empresa indo de mal a pior. Mas então os problemas começaram, e Fernanda, bem, começou a enganá-lo. Rosângela fechou os olhos, tentando conter as lágrimas. — Carlos, por favor! — E essa Bianca, o que aconteceu com ela? — Não se desespere, até onde sei, ela deve estar bem. — A menos que Fernanda tenha feito algo, o que sinceramente espero que não, respondeu Carlos. — Preciso encontrá-la, Carlos. — Preciso saber sobre essa criança, meu neto, filho do meu Daniel, retrucou a senhora. Carlos a sentiu com a cabeça, em um gesto de compromisso. — Dona Rosângela, eu prometo que vou encontrá-la, por Daniel. No dia seguinte, uma onda de novas informações chegou. Carlos, com dedicação incansável, conseguiu extrair detalhes cruciais do centro responsável pelo arranjo intricado da maternidade subrogada. A notícia, carregada de desespero, revelou que Fernanda havia tentado coagir Bianca a realizar um aborto, mesmo em um estágio avançado da gravidez, ecoando como um trovão nos ouvidos da senhora Rosângela. No entanto, o destino, imprevisível como sempre, traçava caminhos divergentes, e Bianca havia desaparecido, desencadeando uma busca intensiva permeada por favores solicitados e um rastro de incertezas. Após minuciosas investigações, Rosângela obteve finalmente a tão desejada localização. Esse momento seria gravado em sua memória como uma encruzilhada entre a apreensão e a esperança. Ao adentrar na modesta residência, cada passo de Rosângela simbolizava uma jornada marcada pela ansiedade e pela expectativa. O ambiente tranquilo, onde uma criança brincava sem preocupações aparentes, tornava-se o cenário de uma busca que transcendia o físico. Era uma busca movida pela determinação, pelo desejo de honrar a memória de Daniel e pela esperança de um futuro que, mesmo incerto, poderia abrigar um vislumbre da presença perdida. A interação com a curiosa garotinha, que indagou sobre a busca de Rosângela, adicionou uma camada de humanidade ao momento tenso. A troca de palavras, permeada pela trepidação na voz de Rosângela, refletia a fragilidade da situação. A criança, compreendendo intuitivamente a gravidade da situação, correu para dentro da casa, dando espaço à entrada de uma mulher alta, cuja postura elegante contrastava com a ausência de qualquer evidência de gravidez. Ao questionar se a mulher no batente da porta era Bianca, Rosângela sentiu um aperto no peito, antecipando uma revelação vital. A resposta negativa, carregada de desconfiança, abriu uma janela para a complexidade do enigma que envolvia Bianca. A mulher no alpendre, por sua vez, questionou as intenções de Rosângela, aguçando ainda mais a atenção. A explicação cuidadosa de Rosângela sobre o propósito de sua visita foi recebida com uma escuta atenta, revelando uma trama intricada de eventos que se desenrolavam nos bastidores da vida de Bianca. A notícia de que Bianca tinha ido ao mercado surpreendeu Rosângela, imersa na luta emocional da busca. A senhora da casa, ao sugerir que Rosângela guardasse no banco do jardim, adicionou um toque de complexidade à cena. Confusa, Rosângela seguiu a orientação, testemunhando a garotinha, em intervalos regulares, espiar pela cerca, e em seguida, correr de volta para dentro, possivelmente compartilhando a persistência da visitante. O desfecho iminente começou a desenhar-se quando uma figura feminina, visivelmente sobrecarregada, surgiu à distância. A expectativa crescente fez Rosângela levantar-se do banco, ansiosa por esclarecimentos. O diálogo que se seguiu entre Rosângela e Bianca, marcado por uma desconfiança mútua, lançou luz sobre a complexidade da situação. A resposta afirmativa de Bianca, acompanhada de um suspiro e a colocação da pesada sacola no chão, sinalizou um momento crucial. Ao questionar a carga que Bianca carregava sozinha em seu estado, Rosângela iniciou uma ponte para compreender a realidade enfrentada por aquela mulher. O desenrolar dessa conversa final, permeada pela tensão, refletiu a interseção de duas vidas ligadas por Daniel, agora representado por uma carga emocional compartilhada. Era um instante de encontro, não apenas entre Rosângela e Bianca, mas entre passados entrelaçados e futuros incertos, uma colisão de histórias moldadas pela ausência de Daniel. A promessa de encontrar, agora tanguível, ressoava no silêncio carregado de significado. Bianca encarou Rosângela com os olhos marejados e começou a relatar sua história sob sua perspectiva. Sentindo o peso emocional do momento, seus lábios tremeram antes de soltar as palavras que guardava. Firmemente, afirmou que não se disfaria do bebê e agora, com a certeza de suas decisões, reconhecia que era tarde demais para sequer considerar tal opção. Com uma voz carregada de uma mistura complexa de medo e determinação, Bianca expressou que não entregaria seu filho a um orfanato, recusando-se a submeter a pequena vida ao desconhecido. Rosângela, ao se aproximar, percebia a intensidade do desabafo, seu próprio coração apertado pelas palavras sinceras de Bianca. Querida, eu não sabia de nada, juro. Encontrar você foi muito difícil, declarou ela, suas lágrimas refletindo a sinceridade do arrependimento. Sua visita, longamente planejada, tinha o propósito de oferecer não apenas consolo, mas um apoio sólido a Bianca. As palavras de tranquilização se desdobravam, assegurando que ela poderia contar com sua ajuda caso não quisesse ou, talvez, não pudesse cuidar do bebê. Bianca balançou a cabeça com determinação, suas convicções internas refletidas em seu olhar. Não, murmurou ela com uma intensidade serena. Ele é meu. As duas mulheres, agora unidas por um futuro incerto, compartilharam um abraço caloroso no meio da rua, enquanto lágrimas de alívio e compreensão escorriam por seus rostos. — Por que estamos chorando aqui? concluiu Rosângela, enxugando as lágrimas com gentileza. — Venha comigo, Bianca. A hesitação marcou o semblante de Bianca, cujos olhos, por um instante, buscaram a segurança da casa logo atrás. — Posso confiar em você? indagou, seus olhos buscando alguma promessa. A resposta, expressa com firmeza, veio em palavras reconfortantes. — Claro, assegurou Rosângela. Com essa garantia, Bianca deixou a bolsa de compras perto da cerca e começou a caminhar lentamente para o banco do outro lado da rua, sua filha ao seu lado e Rosângela acompanhando. Enquanto se assentavam juntas, a mulher da casa as observava com uma expressão nada amigável, pegava a bolsa de compras e voltava para dentro. Rosângela, preocupada com o esforço evidente de Bianca e considerando a eminente chegada do bebê, questionou por que ela carregava coisas tão pesadas. Bianca soltou um suspiro cansado, sua expressão revelando a fadiga que se acumulou em sua jornada. — Não tenho escolha, começou, e então mergulhou na narrativa de sua vida para Rosângela, que ouvia atentamente. A história de Isadora, sua companheira desde os tempos do orfanato, tornou-se parte integrante do relato. A oferta de abrigo em troca de ajuda lançou as bases para uma conexão profunda entre as duas. A narrativa continuou, revelando a vida de Bianca após sair do orfanato. Seu trabalho como cozinheira em um pequeno restaurante, o encontro e o breve amor com um rapaz que abandonou ao descobrir a gravidez de Valentina, sua filha. A dificuldade de viver em um pequeno quarto alugado, repleto de problemas estruturais, tornou-se um ponto crítico na história. Os médicos, alertando sobre os riscos à saúde da criança devido às condições precárias, empurraram Bianca para um beco sem saída. Sem recursos para o aluguel, a resposta veio em um anúncio em busca de uma barriga de aluguel. A clínica fechou o contrato, e Fernanda e Daniel, um casal interessado, proporcionaram um novo lar para Bianca e Valentina. A experiência trouxe a Bianca uma sensação real de viver, mesmo que a jornada não tenha sido fácil. Com o tempo, ela se apegou ao bebê que crescia dentro dela, reconhecendo a complexa teia de emoções que envolviam sua maternidade iminente. Uma conexão profunda e intensa que transcendia as barreiras do sangue. Contou ainda que, certo dia, Bianca compartilhou toda a sua história com Daniel, o único que ainda fazia parte significativa de sua vida, especialmente após o afastamento de Fernanda. Ela escolheu um momento íntimo para revelar as camadas profundas de sua jornada, despejando nos ouvidos de Daniel as nuances de suas experiências. Com os olhos cheios de uma mistura de tristeza e esperança, Daniel também detalhou os desafios que havia enfrentado desde a partida de Fernanda, destacando a solidão que o envolveu. Bianca, por sua vez, ouviu atentamente, seu coração pesado pela carga emocional que permeava a narrativa de Daniel. Era evidente que Daniel, mesmo não estando plenamente ciente de todos os detalhes da vida de Bianca, compreendia a complexidade do caminho que Bianca havia trilhado. Ele ofereceu um ombro solidário, uma presença que sinalizava apoio e compreensão em meio ao turbilhão de emoções de Bianca. Ao revelar estar passando por um divórcio, Daniel aprofundou a conexão, compartilhando as próprias lutas e vulnerabilidades. Suas palavras foram como um elo que se entrelaçou ao coração de Bianca, oferecendo a sua vida, uma promessa de estabilidade em meio à tempestade. Daniel, de maneira ousada, sugeriu a possibilidade de um relacionamento mais profundo entre eles. Aquela proposta, embora carregada de complexidade, trouxe uma faísca de esperança aos olhos de Bianca. Rosângela, que estava à margem dessa confidência, ouviu atentamente cada palavra. Seu coração, que outrora havia sido apenas o coração de uma mãe, agora pulsava em sintonia com as emoções de outra mãe. Naquele momento íntimo, compartilharam não apenas um banco de jardim, mas também uma compreensão mútua, uma irmandade de mulheres que conheciam a dor, o medo e a coragem que residem na maternidade. A vida de Bianca tomou um rumo ainda mais dramático com a inesperada morte de Daniel. O luto, a perda de uma figura que representava segurança e promessa, envolveu Bianca em uma escuridão profunda. O fardo do desconhecido pairava sobre ela, uma sombra constante em seu caminho. Fernanda, ao recordar-se de Bianca, despertou preocupações e incertezas. Não havia mais interesse em assumir as responsabilidades financeiras de um bebê indesejado. Sob um pretexto, Fernanda conduziu Bianca até uma clínica. Naquele ambiente carregado de decisões cruciais, Bianca, oculta e vulnerável, ouviu a conversa entre Fernanda e o médico. As palavras sobre se livrar do bebê, seja enviando-o a um orfanato ou considerando um aborto, atingiram Bianca como uma faca afiada. O terror a envolveu, mas a coragem de uma mãe emergiu. Na primeira oportunidade, Bianca, em um ato impulsivo de proteção, retirou Valentina da escola e fugiu, evitando olhar para trás. As ruas tornaram-se sua aliada na fuga, enquanto o medo e a determinação a impulsionavam para longe do perigo iminente. Não se atrevia a retornar à precária moradia ou alugar um novo lugar, pois tinha certeza de que Fernanda as encontraria, uma ameaça constante pairando sobre seu futuro incerto. Foi então que, por acaso, Bianca encontrou Isadora em meio à sua angustiante situação. Isadora ofereceu ajuda, mas não era uma ajuda desinteressada. Sua proposta envolvia uma condição. Bianca trabalharia para ela, sendo tratada como uma rainha. Bianca compreendia que isso era apenas temporário. A estabilidade que Isadora oferecia era efêmera. Assim que o bebê nascesse, a utilidade de Bianca chegaria ao fim e a probabilidade de ser expulsa tornava-se uma nuvem sombria sobre sua nova moradia. O temor de se ver na rua com dois filhos era sufocante e ela não podia retornar ao antigo quarto. Além disso, Fernanda continuava sendo uma ameaça latente, uma sombra que pairava sobre o horizonte de Bianca. Com o coração entristecido pela história de Bianca, Rosângela fez uma oferta inesperada. Sua proposta de acolhimento, de compartilhar um lar com Bianca e Valentina, era um raio de luz em meio à tempestade. Meninas, venham morar comigo em minha casa, propôs Rosângela, seu sorriso amável refletindo a generosidade de seu coração. Tem uma casa confortável com um amplo jardim e as crianças certamente vão adorar. A oferta de Rosângela, embora surpreendente, carregava consigo uma autenticidade que ressoava nos ouvidos incrédulos de Bianca. A senhora Rosângela não era uma estranha. Ela via, além das circunstâncias, uma conexão de família que se havia se formado através de seus filhos. Ainda naquele dia, Bianca e Valentina dirigiram-se ao vilarejo com a senhora Rosângela, uma nova figura maternal em suas vidas. A transição para esse novo capítulo trouxe consigo a promessa de estabilidade e apoio. Não muito tempo depois, no hospital regional, nasceu o neto de Rosângela, uma adição à família que se havia se formado de maneira única e inesperada. A partir desse momento, Bianca encontrou um novo propósito na vida e uma nova família para cuidar. Determinada, estava pronta para viver ainda por muitos anos, testemunhando o crescimento saudável e amoroso de seu neto. O ciclo da vida, marcado por desafios e reviravoltas, agora apresentava um novo capítulo, onde o amor e a família se entrelaçavam para criar um futuro cheio de esperança e significado. Se você estivesse no lugar de Bianca, tendo que lidar com a complexidade de uma promessa quebrada, a inesperada perda de Daniel e a ameaça iminente de Fernanda, o que você escolheria? Arriscar tudo para um novo começo incerto, aceitar uma oferta inesperada de ajuda como a de Rosângela? Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo!